Fala, fi! Bom, mano, eu tô aqui no Warzone e eu vou cometer loucuras. Bom, na verdade eu vou só assistir, né? Eu não sonhei louco de jogar Warzone às 3 da manhã. Mas tem muita gente que é maluca, insana e doida de jogar Warzone solo às 3 da manhã. E eu quero muito ver que tipo de pessoa e quem tá jogando Warzone solo nessa hora da manhã. Fiz um vídeo assim, expectando Warzone 1, faz tipo um ano inteiro já e vocês gostaram muito. E muita gente falou pra fazer de novo, então eu falei, perfeito, vou fazer isso. E como vocês podem estar vendo aqui, são 2h26 e se eu assistir uma partida vai ser 3 da manhã. Porque dura em torno de 30, 40 minutos. Vamos lá, mano, vamos ver que tipo de G está jogando Warzone solo às 3 da manhã, né? Com certeza não é gente normal. Se você joga Warzone solo às 3 da manhã, você me dá medo. Apenas medo. Mas antes, esse vídeo é patrocinado por Opera GX. Opera GX é o primeiro navegador gamer. Diferente de outros navegadores, você consegue jogar com ele aberto tranquilamente, sem perder FPS, ou ficar lagado por aí disso. Ele tem uma ficha chamada GX Control, então você pode literalmente ver que a aba tá roubando CPU ou memória RAM. Você pode limitar o quanto de internet o seu navegador puxa. Você pode limitar o tanto de memória RAM e o tanto de CPU que o navegador puxa. Você pode simplesmente customizar tudo. Se você odeia tomar clarão na chip de MW2, você provavelmente também odeia ver página totalmente branca. Mas no Opera GX você pode forçar o Dark Mode pra qualquer página que você quiser. Basta ativar forçar páginas escuras e pronto. Página branca agora tá totalmente escura e não tá machucando o seu olho. Você tá praticamente usando máscara tática do BO2. Além disso, o Opera GX tem uma praticidade incrível. Você pode usar o WhatsApp, o Instagram, o Twitter e o Discord direto do Opera GX. Você pode conectar seu Spotify e ouvir música direto do Opera GX também. E se você conectar sua Twitch e você recebe notificação com seu streamer até ouvir, pode ver os canais que estão online direto do seu navegador, sem entrar no site. Inclusive, quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente eu tô ao vivo. Como um navegador gamer, você pode mudar o tema do seu navegador pra qualquer coisa que você quiser. E escolher entre milhões de wallpips animados pra você usar no Opera GX que não pesam nem um pouquinho. Gente, todo gamer deveria usar o Opera GX porque ele é o melhor navegador em basicamente tudo que ele faz. Então, se quiser apoiar o canal, o link tá na descrição. E obrigado, Opera GX, por patrocinar esse vídeo. Ok, por incrível que pareça, eu consegui achar lá o BR com 30 de ping às 3 da manhã, mano, inacreditável. Eu pensei que ia achar gringo, tá ligado? Mas beleza, ok. Bom, vou me morrer direto aqui. Eu acho que eu... Ah, ele abre o paraquete só. Bom, eu vou ruxar em alguém e tentar matar o cara com uma pistola. Se o cara me matar, mérito dele. Se o cara morrer, parabéns, porque eu tô com uma gola. Outro motivo de eu estar gravando o Warzone solo expectando também é porque, olha isso, mano, eu tô com 50 fps por algum caralho de motivo. Eu tenho uma 3070, tá ligado? Eu não sei o que aconteceu, mas beleza. A atualização do Warzone simplesmente ferrou com o meu Warzone, tá ligado? Tipo, tá rodando muito mal mesmo. O MW2 tá normal, mas o Warzone tá muito ruim por algum motivo. Cala a boca, gente, não se impenta. É muito bom o chat de texto do Warzone. Eu não sei porque tem um chat de texto do Warzone. Tá, esse jogo tem chat de proximidade, então eu vou tentar conversar com alguém aqui e convencer ele a me matar. Alguém aí? Alguém, alguém? Alô? Tá, acho que não tem ninguém nas redondezas. Um cara dropando o Gulag ali. Opa, ôi, amigos, pode me matar, por favor, mano? Por favor, mano, alguém que tu mais joga esse jogo. Me dá um tiro na cara, por favor, mano. Sério, sério, pode me matar. Obrigado, seu amigo, amigo. Level 9, mano. Nossa senhora, ele pinou comigo parado, cara. Meu Deus. Gamer 5, 4, 7, 2, 4, 2, 21. Eu vou tentar ganhar o Gulag, porque senão é mancada com o meu mano aqui, tá ligado? Foi de base. E foi de base, mano. Ajudei meu mano, o gamer. Ah, mas sério, agora eu vou de arrasta pra cima, mano. Opa, boa noite, amigo. Você poderia me matar, por favor, na moral? Você pode me matar, mano. Eu tô na sua frente aqui. Eu não aguento mais jogar esse jogo, sério. É muito ruim, mano. Eu vou voltar para o Warzone 1 aqui. Pode pegar meu luxo aqui, ó. Pega meu dinheiro aí também. Obrigado, seu amigo, amigo. Ai, ai. Esse cara deve estar muito confuso, mano. Tá, vamos expectar o Mano de Koff aí. Foi o cara que me matou. O cara humilde. Foi o primeiro que eu dou a partida dele, inclusive. Vamos ver como é a gameplay do Mano de Koff. Assim, eu não queria julgar muito ele, mas só pelo jeito que ele tá se movendo. Ele parece ser bem iniciante, tá ligado? Eu não sei se eu tô caindo lobby de iniciante porque foi muito tempo que eu não jago a Airzone. Ou se é porque tem mais iniciante de madrugada. Não faço ideia. Ok, tem alguém buzinando perto dele. Mano, ele não sabe o que fazer, cara. Ele tá simplesmente perdido. Ele não sabe o que fazer, mano. Ele tá... Por que você tá mirando no... Cara, o que que é isso, cara? Ele mandou para cima o automático. O que que eu tô assistindo? Ah, tá. Ele viu o inimigo. Ele viu... Ele viu... Ele com certeza viu aquele inimigo. Não vai tentar, tipo, de submachine nessa distância, né? Tipo... O que que eu tô assistindo? Mano, você tá com uma submachine, tá ligado? Tipo... Não é possível, cara. Nossa, nossa. O cara chegou no slide. Pô, tadinho do irmão do deco. Pelo menos eu dei um kill pra ele, tá ligado? Pelo menos eu... Nossa, ele foi de baixo. Eu nem vi quem é o cara, mas beleza. E agora tamo vendo... It's, underline, x, underline, traço, underline, king, underline, x, underline. Temos uma game tag de 2012 aqui, mano. Gostei, gostei. Ele parece que tá um pouquinho mais sabendo o que tá fazendo, assim. Não muito pra ser honesto, mas, tipo, um pouquinho mais, né? Pegou a mesma arma que ele tinha, só que com a tech muito diferente. E ele trocou a sub... É, ele é bem licente também, mano. Ele trocou a sub por essa porra aí. Ele tá testando no meio da partida, foda-se. Nossa, tem um carro atrás dele, mano. Ele tá na merda. Ele tá na merda. Ele vai subindo a corda? Ele vai subindo a corda. Aí, se o cara pula... Nossa, quase que ele foi atropelado. Ok, The King. Mano, isso... Você sabe que não vai adiantar em nada esse tiro, né? Mas, beleza. Ah, tô hoje do trouxa e morro pra um merdinho em cima de um prédio camperando. Warzone resumido. É, basicamente, Warzone 2 resumido. Nossa, ele... Opa, eu gostei como ele tá jogando, mano. Ele viu o cara e meteu o rush mesmo. Manteve o high ground. Ô, louco. Laserzão no cara. Quase quebrou o shield. Ele vai ter que puxar, né? O gás tá vindo. Tipo, ele vai ter que pular do prédio, tipo, agora. Não tem muito jeito. Ô, louco. Ele vai ir no trem? Entendi, mano. Entendi. É, ele vai passar bastante de trem porque... Nossa, ele vai... Ele pode ir até outra ponta do círculo com essa porra aí, se ele quiser, tá ligado? Ok, tem um carro do lado dele. Ele vai... O cara tá num de ré, mano. O que que é isso? Bota o teu na árvore. Ele vai metralhar o carro. Tá, ele deu um... Ele acertou uns tiros no cara. Assim, não adianta muito ele metralhar um carro que é praticamente blindado. Essa distância, mas tudo bem. Deixei meu manuquinho de cozinhar. Você viu o cara, né? Mano, não é possível. Ele viu aquele cara ali, tá ligado? Mano, o cara vai atravessar o mapa inteiro de trem aí, cara. Foda-se. Eu juro por Deus. Ele já tá uns três minutos seguido. Eu tive que cortar porque não tá acontecendo nada. Ele só tá passeando no trem muito feliz, tá ligado? Pelo menos ele tá... Opa, finalmente ação, mano. O louco meteu... É um bot ou é um player? Acho que é um bot que ele matou. Não sei. Não era um player. Caralho, ele meteu o laserzão no maluco ali. Isso. Grande, grande king, mano. Nunca critiquei, mano. Às vezes o rotate de trem é um metro, tá ligado? Meu manu tá à frente do tempo dele. Isso assim... Nossa senhora. Pegou uma K-47 braba. Você não vai pegar? Pega, mano. Ah, tá. Obrigado. É muito bom que ele pega e testa instantaneamente, tá ligado? Muito incrível. Ele vai pegar a mochila? Ele deve ter mochila já, eu acho. Eu espero... Ah, ele não pegou o dinheiro que tava ali. Ai, que agonia. Nossa, que agonia, cara. Meu Deus. Eu fui... Eu fui entrando pensando que eu ia ver os demônios jogando. Tô vendo os caras que acabam de baixar o jogo, tá ligado? Não, 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 não. Só não. Essa arma é uma bosta. É uma bosta. É uma bosta. Volta pra cá. Obrigado. Obrigado. Ele não pegou todo o dinheiro que tinha ali. Bom, pra um iniciante, pelo menos, ele não tá campeando a partida inteira, tá ligado? Ele tá tentando manter o movimento aí, procurar inimigo, deixar umas treta. Então, cara, por mim tá suado. Nossa... Nossa senhora, caralho. Puta merda, o maluco... Brocha Easy. O nome da lenda. Pegou o cara desprevenido ali, velho. Toma dois tiraços na cara. Ah, esse cara é ultra hard. 14 kills. Pistolinha aqui. Eu acho que tá sniper. Esse cara é ultra hard, mano. Vamos ver. Vamos ver se o cara é bom mesmo. Tá, ele tá usando aquele perk lá que tá roubado, que é o olho de águia. Ele, basicamente, se alguém lança o Wavy, você tem meio que um advance do Wavy. Tipo, toda vez que alguém lança o Wavy. Eu não sei se é bug ou se é feature. Nunca dá pra saber se é de propósito ou não o que a Infinity Ward faz, mano. Tipo, nunca. Ah, mano. Você é cego, né? Pelo amor de Deus, cara. Todo mundo vê essa bossa em beta aí. Pelo amor de Deus. Não tava nem um pouco escondido. O mano é cego. Mas ele tá sniper-point, mano. Eu quero uma sniper-pada. Tá, ele viu o cara ali. Errou. Acertou. Errou. É, se ele acertar de novo, ele ia derrubar, com certeza. Inclusive, o method sniper tá sendo usar a Lynx, né? Porque ela vai ser uma automática. Ele não mata com o chão na cabeça. Você pode atirar vários tiros com ela. Eu não acho muito satisfatório, mas... É, ela é bem boa. Ok, ele decidiu ruxar. Meteu o louco mesmo. Eu acho que eu vi o pontinho do cara ali. Não tenho certeza. Tá, ele tá exatamente no centro da safe. Então, ele tá bem tranquilo. O único problema é que ele pode tomar tiro de qualquer lado. Porque ele não tá beirando a safe, mas tudo bem. O inimigo parado... Hum, o cara andou bem na hora, hein? Vai ver na cabeça, vai ver. Quebrou três placas e o cara escondeu. Bom, mas respeito pelo cara tá tentando sniper, tá ligado? Pouca gente tá jogando sniper, mano. Eu mesmo não tô jogando tanto sniper, porque eu não tô achando mais satisfatório. Eu gostava de sniper porque era, tipo, alto risco, alta recompensa, né? Tipo, se você acerta o HS, o cara morre. Se você erra, você provavelmente tá morto. Agora não é mais assim, então eu não acho tão legal. Tá, tacou a bossa em berizinha dele. Ele tá em uma posição boa, assim. Não tem muito por que ele ruxar. Depende de onde... Depende bastante de onde vai fechar o círculo, né? Vamos ver agora. Vai fechar... Uh... Nossa, tem uma bossa em berizinha dele ali. Acho que ele tá seco. Nossa. Aí, passa a placa, passa a placa. O cara não foi pego na bossa em beriz? Será que o cara quebrou? Ah, ele errou a stun. Tacou mais um molotov. Bom, ele tem uma stun e uma pistola aqui, mano. Se ele quiser, ele pode ruxar muito bem. Tá, ele errou a stun. Não é uma boa ideia ele descer. O cara só passeando de carro ali, mano. É a segunda vez que ele passa ali. Tipo, ele tá indo e voltando. E na maior calma, tranquilão. Opa, ele acertou. Vai, 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 vai. Nice. Nice, nice, nice. Jogou certinho. O cara do carro saiu do carro. É uma ótima oportunidade pra ele ir na janela. Opa, o cara vindo. Quebrou o shield e matou. Provavelmente no próximo vídeo do Airzone solo vai ser com essa sniper aí, mano. Porque é a única sniper realmente usável no Airzone. Eu só tenho que arrumar essa merda de FPS aí. Daí dá pra gravar só. Agora nem tá ruim, na verdade. Se tiver 70, 80. Mas fica travando às vezes do nada, mano. É muito estranho. Ele pediu munição. Sendo que ele tá jogando no solo, tá ligado? Ele pediu pra quem, mano? Ué, cara. Tá, ele avistou um inimigo ali. Ele entrou. Assim, como ele não tem muita bala na sniper, não tem muito motivo pra ele sair daí no momento. Caram duas granadas dele. Acho que sabem que ele tá aí, porque ele não tá com gol. O cara tá andando embaixo dele. É, dá pra ele pegar esse cara de jeito aí, mano. Tá, se a Fizone tá atrás dele, então ele tá bem de boa pra rotacionar. Nossa, que time. Nossa, ele conseguiu desviar. Dropa nele, dropa nele, dropa nele. Demorou muito. Demorou muito. Acho que ele vai morrer. E eu acho que ele morre. Passa a placa, mano. Passa a placa, você tá na vantagem aí. Dá pra ele ter rushado na primeira oportunidade ali. Mas ele tá jogando safe. O cara voando ali, tá, porra. Tá, cinco inimigos vivos. Ele tem três bala na sniper. Decidiu rotacionar. O cara pulou da janela, ele deu uns tiros. O gás tá comendo ele. Ele tem uma máscara dourada, então ele pode enrolar se ele quiser. Errou. Acertou a HS. Derrubou o cara. Boa. O cara perdeu e morreu. Nossa, ele vai morrer pra esse cara. Fica no gás, fica no gás, fica no gás. Nossa, ele usou o selfie. Nossa, ele tá meio na merda, mas ele tem máscara, então ele pode enrolar suave. Tá, tem ele e mais dois caras vivos. Ele tá procurando muito sniper. Acho que a play seria ele ficar comendo gás, tá ligado? Nossa senhora, ele deu muita sorte. O cara morreu pro gás. Nem fodendo, mano. O cara... Ah, e essa caragem, velho. Pelo amor de Deus, mano. O cara morreu pro gás, cara. Como isso, mano? Pelo amor de Deus, velho. Bom, vamos ficar até o final. Vai que ele fala alguma coisa, né? Quero ouvir honestamente. GG, mano. Você é completamente maluco de Warzone às três da manhã. GG. Bom, mas é isso, mano. Isso foi Warzone só às três da manhã. Foi com certeza uma aventura.